Aquele autorizona de sorteio e beberrão O rebanho no céu E via ele e via o Correndo verde no céu As roupas pergaduras punham braços perlar Os coros como o povo galopavam sem cessar Atrás vinha o vaqueiro, somos loucos a gritar Vermelhos a queimar também Galopando para o ar, ei Ipia, Ipia, oh Seguindo para o além Sentei Deus nos seus olhos e o suor a escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A perseguir correndo ao léu O rebanho no céu Ipia, Ipia, oh Correndo pelo céu O rebanho no céu Ipia, oh O rebanho no céu Ipia, Ipia, oh Correndo pelo céu Ipia, Ipia, oh Ipia, Ipia, oh Correndo pelo céu Ipia, Ipia, oh Ipia, Ipia, oh Ipia, oh Ipia, oh Ipia, oh